Música Olá aluno da sexta etapa de EJA, seja bem-vindo a nossa aula de história. Eu sou o professor Ananias Neto e hoje vai ser a sua primeira aula de história. A gente vai abordar uma temática muito legal, muito bacana da gente refletir um pouquinho sobre ela, que é um pouquinho sobre a história do Brasil, o período colonial, mais precisamente sobre o período pré-colonial brasileiro. Vamos lá, gente. Primeira aula, aula de história, período colonial brasileiro. A gente vai refletir um pouquinho, gente, sobre o período pré-colonial brasileiro. O que vem ser esse período, professor? Eu nunca ouvi falar nesse período ainda. Período pré-colonial, o que é, de onde vem, principalmente, quando é que foi esse período? A gente sabe que a palavra pré é um prefixo da língua portuguesa que significa, basicamente, o antes. O antes da colonização, o pré-colonial. A gente já estudou e já está ciente que os portugueses chegaram no Brasil lá no ano de 1500. Durante 30 anos, de 1500 a 1530, não houve uma efetiva colonização no Brasil. Esse período baseou-se, basicamente, sobre a exploração do pau-Brasil, explorando a mão de obra indígena. Vamos lá para a nossa primeira cartela, para a gente começar a refletir um pouquinho mais sobre essa temática. Vamos lá, gente. Primeiro contato e escambo. A colonização portuguesa teve como primeira característica a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Vamos lá, gente. Vamos refletir sobre essas duas palavras. Submissão e extermínio de milhões de nações indígenas, principalmente na área litorânea do território brasileiro. A gente sabe, pessoal, refletindo um pouquinho mais, que hoje, comparado com o que eram os povos indígenas antes da chegada do colonizador, existe uma parcela mínima de indígenas no Brasil. E isso, gente, sobretudo acontece pela ação do colonizador, que muitas vezes exterminou os povos indígenas. Vamos entender como é que se deu esse processo, através da nossa aula de hoje, refletindo um pouco mais sobre a figura do indígena na colonização brasileira. Vamos lá, gente. Continua a cartela. No século XVI, poucos empreendimentos foram efetivados no território colonial. As principais realizações portuguesas, utilizando a mão de obra indígena escravizada, foram nomear algumas localidades do litoral, confirmando a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. Gente, vamos refletir um pouquinho mais na chegada do português ao Brasil. Em toda a expedição, gente, tinha uma pessoa que era responsável por descrever as viagens, e o que acontecia na expedição? Basicamente, na expedição que chegou ao Brasil, de Pedro Álvares Cabral, existia uma pessoa que fazia isso, que fazia esses relatos, que foi conhecido como Pedro Vaz de Caminha. Qual era a função do Caminha, gente, na expedição de Cabral? Era justamente relatar tudo o que acontecia ao decorrer do processo de chegada dessas caravelas no Brasil, na colônia Brasil, que viria a ser a colônia Brasil, a colônia portuguesa na América. Basicamente é isso, gente. Quando os portugueses atacaram no Brasil e chegaram aqui, viram primeiramente que era uma terra habitada por populações que não eram europeus e que tinham costumes diferentes. Outra coisa que eles notaram é que no litoral brasileiro existia uma abundância de pau-brasil. O que seria pau-brasil, professor? Eu nunca vi, nunca sei. Provavelmente você não viu pau-brasil porque é uma madeira quase que extinta no território, existem apenas alguns exemplares cultivados justamente para preservar essa memória do que foi a planta que deu origem ao nome Brasil. E essa planta era utilizada basicamente na extração de uma tinta avermelhada que era muito cara e muito rara na Europa e que tinha um valor comercial inestimável. Então, quando o português chegou aqui, ele viu a possibilidade de extrair essa riqueza do território brasileiro utilizando aquele que conhecia onde estava. Basicamente, se usou-se no primeiro momento a mão de obra indígena para extrair essa madeira do litoral brasileiro e das selvas brasileiras. naquele momento. E como é que se dava essa relação entre o colonizador e o nativo da região, que é o indígena? Basicamente, essa relação, no primeiro momento, baseou-se no que a gente vai chamar de escambo. Daqui a pouco, alguns tópicos, a gente vai analisar o que é o escambo de maneira mais aprofundada, mas basicamente escambo é uma troca de mercadoria por mercadoria. Vou dar um exemplo para vocês, eu tenho uma panela, você tem uma frigideira, a gente troca a panela pela frigideira, quando existe uma troca monetária sem o uso de dinheiro, a gente chama essa troca de escambo. Também a gente utiliza a palavra permuta. Ah, eu vou permutar certas coisas, eu vou trocar uma mercadoria por outra mercadoria. Basicamente, o índio começou a trocar a sua mão de obra e aquela madeira que existia em abundância no litoral brasileiro por inúmeras quinquiarias que os portugueses ofereciam e que o índio, no primeiro momento, não conhecia e não tinha. O exemplo é um espelho, um exemplo clássico, um exemplo célebre, perdão. É uma troca de espelho pelo pau-brasil. O índio não possuía espelho, mas em contrapartida possuía pau-brasil e abundância. Então, para o índio era vantajoso trocar aquilo que ele não tinha, no primeiro momento, por aquilo que ele não dava valor. Mas, no segundo momento, se a gente refletir um pouco mais, o índio passou a não precisar mais de espelho porque ele via que o espelho não tinha serventia para você naquele momento. Então, nesse momento, é que o europeu, o português, começou a utilizar-se da violência e da mão de obra escrava, escravizar os índios a trabalhos forçados. Ok, gente? Vamos lá, nossa cartela, para conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Essa aqui é uma imagem conhecida, uma obra que é chamada Aldegas dos Tapujos, que basicamente relata um pouco do contato do europeu com o nativo brasileiro indígena. Primeira vez que esse contato acontece, o que o português traz, além da sua tecnologia, o português traz também a sua fé e começa a influenciar um pouco sobre a vida dos nativos indígenas, influenciando por meio da sua fé. Ok, gente? Próxima cartela. O trabalho decorrente do corte e do transporte de madeira era feito pelos índios e era pago com utensílios de pouco valor para os colonizadores. Espelhos, facões, perfumes, água ardente, que é algo que hoje é similar a cachaça, eram utensílios que os índios recebiam dos portugueses. Vamos lá, gente. Muitas vezes as pessoas falam, ah, professor, mas eram utensílios que não tinham valor comercial algum, então, no primeiro momento, essa troca foi desleal. Depende do ponto de vista que você vê, porque se você analisar que era uma coisa que os índios não conheciam, era uma troca naquele momento que os índios julgavam como algo justo. Mas, depois, o índio foi começando a refletir que os portugueses acumulavam muita madeira e começou a se perguntar para que os portugueses vão querer tanta madeira, afinal de contas? Porque não se tinha, na mentalidade deles, a mentalidade capitalista. A lógica capitalista não existia de acumular riquezas, acumular riquezas, e acumular riquezas cada vez mais. Então, o índio, que não era bobo, começou a negar-se a fazer esse trabalho. E foi nesse momento que a força entrou em ação e os portugueses começaram a escravizar as populações indígenas através, muitas vezes, da violência. Ok, gente? Vamos lá, próxima cartela. Isso aqui também é uma outra figura para a gente refletir um pouco mais, que é um índio atravessando um riacho, que é uma obra de um artista francês, o Jean-Baptiste Debré, uma obra muito famosa, que ilustra basicamente o cotidiano do europeu relacionando-se com o nativo, nativo indígena, e que mais, daqui a pouco, vai se tornar escravo. Ok, gente? Vamos agora para um outro momento e estudar um pouquinho, e conhecer um pouquinho sobre como é que se deu essa colonização em si do Brasil. Vamos lá, gente. Expeguições exploradoras. No ano de 1530, 30 anos após a chegada dos portugueses no Brasil, lembrando que, de 1530, a gente chama esse período de período pré-colonial brasileiro. Daqui a pouco, quando vocês forem fazer vestibular ou qualquer tipo de prova, vocês vão lembrar do professor dizendo o quê? Que de 1500 a 1530 é o período pré-colonial brasileiro. Vamos lá, gente. Adiante, na cartela. No ano de 1530, perdão, por favor, volte a cartela. Chegou a expedição colonizadora, chefiada por Afonso de Souza. Guardem esse nome também. É importante para a gente entender como é que se deu esse processo de colonização. Qual foi o objetivo dessa colonização do Afonso de Souza? Três objetivos primordiais. Primeiro, expulsar estrangeiros, procurar ouro e outras riquezas e fundar povoados para garantir a defesa do litoral. Gente, por que os portugueses passaram tanto tempo, 30 anos, para colonizar o Brasil? Basicamente porque não tinha nenhuma riqueza imediata e quando viu que poderia perder essa região, começou a povoar, começou a colonizar essa região. Ok, gente? Adiante, na cartela. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila no Brasil que recebeu o nome de São Vicente, que hoje é localizado no litoral do estado de São Paulo. Foram construídas algumas casas e também uma cadeia e uma igreja. Os homens que ali ficaram, receberam terras e sementes para cultivar instrumentos agrícolas e animais para domesticar e criar. Martim Afonso de Souza veio com a finalidade de iniciar a colonização de fato no Brasil. Próxima cartela. Isso aqui está uma ilustração do Martim Afonso de Souza para vocês verem, para vocês conhecerem esse personagem da nossa história. Ok, adiante. Vamos abordar a moda temática que é basicamente o estanco. O que vem ser o estanco, gente? Vamos conhecer essa palavrinha que para muitos é novo, para outros não são, que conhecem um pouco mais sobre a história. O estanco nada mais é do que um monopólio. É um monopólio sobre um produto de forma legal no período pré-colonial do Brasil. O Portugal, perdão, arrendou o direito de exploração do pau-brasil a um consórcio de mercadores de Lisboa, o qual era liderado por Fernão de Noronha. O Fernão de Noronha que hoje vai dar o nome ao nosso arquipélago famoso de Fernando de Noronha, que fica ali no litoral, no destino, perdão, os quais assumiriam também o compromisso de patrulhar o litoral, objetivando evitar invasões estrangeiras. Olha só, como é que a coroa brasileira, a coroa portuguesa foi espertinha. Muitos costumam dizer que o português não é bobo. O português só é bobo na piada e brasileira e preconceituosa, diga-se de passagem. A coroa portuguesa foi muito esperta nesse sentido. Como ela sabia, como não queria gastar na colonização, o que ela fez? Ela falou, vou fazer um estanco. O que seria isso? Vou conceder o monopólio de exploração do pau-brasil para uma companhia que vai me pagar por isso. Em contrapartida, eles também terão a obrigação de patrulhar o litoral brasileiro para evitar futuras invasões estrangeiras. Vamos pensar um pouquinho aqui, gente. O litoral brasileiro ele é imenso. Ele é grandioso. Ele vai lá do Nordeste até o Sul do país. Vocês vão imaginar comigo, vamos imaginar, gente, que não é uma tarefa fácil para patrulhar. Hoje em dia a Marinha Brasileira, que tem uma tecnologia bastante avançada, possui fragatas, corvetes, possui aviões, possui inúmeros navios e mesmo assim a Marinha Brasileira de hoje, 2021, não consegue patrulhar todo, todo o litoral brasileiro, porque é muito grande. Vocês imaginam, então, naquela época onde a tecnologia não era tão avançada como é hoje, onde se patrulhava o litoral com caravelas, que não eram caravelas com uma velocidade muito grande. quer dizer, o governo português viu que era impossível patrulhar o litoral inteiro para evitar invasões estrangeiras. E outros países começaram a olhar para o território brasileiro com um olho grande, o olho começou a brilhar, nossa, vamos imaginar franceses que ficaram de fora ali do Tratado de Tordesilhas que dividiu as terras recém-achadas entre Portugal e Espanha. A França ficou de fora desse processo e viu também que poderia pegar uma fatia daquela terra e explorar para si. Então os portugueses viram que era necessário povoar o litoral brasileiro para consolidar sua dominação e principalmente para proteger contra ameaças estrangeiras. Para isso, gente, começou-se no Brasil a montar o que a gente chama de feitorias. Vamos lá, gente, vamos entender o que é feitoria, gente. Próxima cartela. O que são feitorias? Feitoria é um local fortificado ou não, geralmente próximo a um porto. Funcionava como entrepostos comerciais. O que é isso, gente? Nada mais é do que um galpão onde você poderia guardar mercadoria, guardar para o Brasil. Geralmente era fortificado. Vamos lá, funcionava como um entreposto comercial nas colônias das potências europeias na época, das expansões marítimas. Antes dessa prática ser trazida para o Brasil, ela foi muito utilizada na Idade Média. Basicamente, era um galpão, um armazém, perdão, utilizado para guardar o pau-brasil e outras mercadorias e era fortificado justamente para evitar que houvesse invasões de estrangeiros. Ok, gente? Agora, nesse momento, nesse momento da aula, a gente vai partir para a nossa dinâmica local-interativa, onde a gente vai passar algumas atividades, vocês vão ler, refletir e marcar aquela opção que vocês acham que é a opção mais correta. Ok? Vamos lá, gente? Vamos lá, gente. Primeira questão. Uma questão aperfeiçoada, adaptada, digamos assim, da Universidade Federal do Pernambuco, do vestibular deles, que diz o seguinte para a gente. Há razões que fizeram com que o Brasil colonial e mesmo durante o Império, a escravidão africana, predominasse em lugar da escravidão dos povos indígenas. Podemos atribuir a opção A, setores da igreja e da coroa que se opunem à escravização de indígenas, fugas e epidemias e a legislação anti-escravista indígena que tornava-se menos atraente e lucrativa. Opção B, religião dos povos indígenas que proibiam o trabalho escravo, preferiam morrer a ter que se submeter às agrugas da escravizão e fizeram impostos nos engenhos de açúcar ou mesmo em outros trabalhos. Opção C, reação dos povos indígenas que, por serem bastante organizados e unidos, toda vez que se tentou capturá-los, eles encontravam algumas formas de escapar ao círculo dos portugueses. Opção D, ausência de comunicação entre os portugueses e os povos indígenas e a dificuldade de acesso ao interior do continente face ao pouco conhecimento que se tinha no território e das línguas indígenas. E a última opção, opção E, um enorme preconceito que existia do europeu em relação ao indígena e não em relação ao africano, o que dificultava enormemente o aproveitamento dos indígenas em qualquer atividade. Ok, gente? Segunda questão, para a gente ler e refletir. Da Unival, as inspecções chamadas de entradas e bandeiras tinham como objetivo procurar riquezas e minerais e ou a caça aos índios para escravizá-los e vendê-los no litoral. O papel histórico das entradas e bandeiras pode ser, assim, resumido, letra A, determinante para a ocupação efetiva do interior do Brasil e der ao nosso país a sua atual configuração geográfica. Opção B, contribuíram para a implantação de uma nova política colonizadora aproximando índios e colonos. Alternativa C, iniciaram o aproveitamento verdadeiro das terras agrícolas do Oeste, mudando a situação econômica da colônia. Opção D, por razões políticas e econômicas, contribuíram para a mudança da capital do vice-reino do Rio de Janeiro para a Bahia. E a opção E, respeitaram o Meguitor, perdão, gente, respeitaram o Meguitor de Tordesilhas, evitando, assim, conflitos armados entre portugueses e espanhóis. Agora vocês vão ler mais uma vez, eu vou dar um tempinho para vocês lerem e relerem. Em seguida, a gente volta com as respostas de vocês, a gente vai ler e interagir um pouquinho, tá, gente? Até mais! Tordesilhas, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto